Aqui no Nordeste, um presidente que faz chacota com os nordestinos, um presidente que na pandemia disse que era uma gripezinha, que brincou com a vida de brasileiros e nordestinos, um presidente que até há pouco tempo disse aqui que o nordestino era ignorante, era analfabeto e sabe qual é a resposta que a gente dá para o presidente nessa hora, é dizer que o Ceará tem a melhor educação pública desse país, que o Ceará, os melhores e maiores alunos do ITA são cearese, portanto nós não vamos aceitar qualquer tipo de discriminação. Eu fui governador desse estado e a Isolda é atual governadora e eu sei o que foi que esse presidente boicotou o estado do Ceará. Me mostrem uma obra nova desse presidente nos quatro anos para o Ceará. Você não vai apontar. Ao contrário, nunca respeitou os governadores e governadoras, nunca dialogou, nunca cumpriu o papel de um estadista de cumprir a relação federativa do país, do governo federal com os governadores e prefeitos. Vocês que são prefeitos sabem como o ex-presidente Lula tratava a nossa república, tratava os prefeitos. Vocês prefeitos e prefeitas sabem como foi o meu governo na Isolda, como políticas públicas para todos os 184 municípios, independente de partido, independente de situação ou independente de oposição. Portanto, minha gente, eu vou apontar. Obrigado.